Desliga o Promo Animal! As formas que eles trabalham e até as modificações que eles fazem muitas vezes, na verdade, avaliando também um pouco do aplicativo, do aplicativo da Uber e as últimas atualizações recentes aí, olha só, por exemplo, confirme que a sua conta é sua, essa mensagem é novidade, só que não existia antes, vamos pedir periodicamente para você tirar uma foto sua antes da próxima viagem, mas não existia essa frase, confirme que a sua conta é sua, essa aqui, isso aqui é novo para mim, eu nunca tinha visto isso aqui, outra coisa que aconteceu aí nesse final de semana, os parceiros que usavam alguns detalhezinhos no aeroporto, você sabe o que eu estou dizendo, né, parou de funcionar, não funciona mais como funcionava antes, o destino definido está dando uma alterada também, eu já falei isso para vocês, Teve essa última atualização da Uber aí, né, que quando eles fizeram todo mundo ali, atualizar a versão e tudo mais, tentaram fazer com que todo mundo atualizasse a versão, mostrava o destino final e exato para todos os motoristas, né, então aquilo ali parece, no primeiro momento eu achei, parecia um bugzinho, mas hoje eu já acho que é um teste, então com tudo isso que está acontecendo, com todos esses detalhezinhos aí, que eu estou notando que tem modificação, eu acho que vem alguma novidade aí no Uber Pro, tá, eu sei que ninguém dá bola para isso, e realmente ninguém dá bola para isso mais hoje em dia, e acho que faz sentido não dar bola, tá, mas eu acho que nessa próxima, nesse próximo ciclo vem alguma coisa diferente dentro do Uber Pro, e isso eu acho, é minha cabeça, tá, minha cabeça está só avaliando tudo o que está acontecendo na minha volta, ninguém me falou nada, eu não sei de nada, não conversei sobre isso com ninguém, pensei nisso agora, nesse instante, nesse momento, então, o que é que eu vou dizer para vocês, imagino que uma das coisas que vai acontecer nessa virada de ciclo vai ser o destino exato final, final, né, o destino final exato do passageiro para os motoristas que estiverem na categoria diamante, como eu falei para vocês, a importância de tu estar sempre ligado em tudo que está acontecendo, tá, avaliando os outros canais, as modificações deles, a modificação de trabalho, o ritmo de trabalho, tudo mais, e eu acho, sinceramente, né, que tem canais, e avaliando por esse ângulo, eu tenho certeza absoluta, que tem canais que tem sim informações privilegiadas, tá, muitas vezes essas informações privilegiadas, não são usadas para geral, assim, né, para ajudar geral, né, e sim são usadas mais para a forma pessoal, né, então, eu como não tenho muito essa característica, eu estou aqui dando um aviso para o pessoal aí que está próximo do diamante, próximo aí, que não vai ter que mudar tanto a rotina, né, só dar uma forçadinha de levezinho, tenta ficar no diamante nesse próximo ciclo, tenta, tenta, entendeu, tenta porque eu acho que vem alguma coisinha diferente aí, tá, como eu falei, é só coisa da minha cabeça, estou dando uma de rovia de na, estou aqui captando as mensagens que o universo está me mandando, só isso, então, tenta, e, ah, sei lá, falta ali 400 pontos para me fechar o diamante, entendeu, ah, se eu fizer, faz um cálculo aí, se eu fizer 10 corridas por dia no horário de pico, que paga 2, 2, 2 pontos a mais ali, faz, faz, dá uma forçadinha que ali na frente a gente vai ver se eu estou errado, né, inclusive, deixem aí a opinião de vocês, o que vocês acham sobre isso também, se vai mudar alguma coisa ou não, e me alertem, ó, Roberto, teve mais isso aqui de mudança, ó, Roberto, teve mais isso aqui de mudança, ó, Roberto, teve mais isso aqui de mudança, né, a gente está vendo que algumas coisinhas que a gente costuma usar dentro do aplicativo, não estão mais funcionando como antes, não estão, tá, como eu sempre falei aqui, né, e o pessoal teima em seguir fazendo, quando tem alguma coisa, né, que é interessante para os motoristas saberem dentro do aplicativo, um detalhe que tu não vai estar tirando dinheiro do aplicativo, um detalhe que tu não vai estar tirando dinheiro do passageiro, né, uma falhazinha do bem, vamos dizer assim, que vai favorecer o motorista, não tem que sair em vídeo do YouTube, não tem que sair, não tem que sair, né, quando isso sai, é só o tempo deles conseguirem achar um jeito de resolver o problema, e isso vai ser resolvido, né, e a gente, todo mundo vai se ferrar, mas tem gente que é teimosa demais por aí, e não adianta falar, eu tenho a razão, a razão é minha, eu estou certo, acabou a história, né, tem gente que eu acho que não, que parece que não se atualizou às vezes, entendeu, e não tem mais vantagem em muita coisa dentro do aplicativo, não tem mais vantagem, e isso seria uma forma do aplicativo da Uber, principalmente, né, se realmente modificar esses detalhes que eu estou pensando e que eu estou falando aqui para vocês, e que eu posso não ter conseguido avaliar todos os pontos, acho que é uma forma deles começarem a ganhar de novo os motoristas devagarinho, se tiver algum benefício financeiro, então nem se fala, benefício financeiro é primordial nesse momento, primordial, afinal de contas, a gente já está acostumado há muito tempo a trabalhar sem destino no aplicativo da Uber, a gente já sabe como resolver esse problema, enquanto estiver funcionando, é claro, e eu acho que não vai funcionar para sempre, aliás, tenho quase certeza, então, tipo assim, continuamos avaliando, esse final de semana em especial, eu trabalhei muito mais na 99 Pop do que na Uber, muito mais mesmo, eu foquei muito mais na 99 Pop, mas a 99 Pop tem uma capacidade incrível de me enlouquecer, sabe, tipo, não sei se é só comigo ou se é com todo mundo, mas parece que os piores passageiros caem para mim, e uma coisa das que mais me enlouquece é eles acharem que os 5 minutos que a gente fica esperando dessa bosta desse aplicativo da 99 Pop, a gente tem obrigação de ficar esperando eles 5 minutos, eles contam com aqueles 5 minutos, né, tipo, pelo menos 50% dos passageiros contam com aqueles 5 minutos, entendeu, tu chega no local, tu fala, ó, estava quase indo embora, estava fechando aqui o tempo, não sei o que, não, não, mas não fechou ainda, né, porque eu estava cuidando, eu sei que vocês têm 5 minutos para, vocês têm que esperar a gente 5 minutos, vocês têm que esperar a gente 5 minutos, tem o cara, isso, vocês entenderam, tem nada, entendeu, só que a 99 Pop não altera isso nunca, né, parece que tem algum lugar aí que ela já tinha testado de 3 minutos ou 2 minutos, ou está testando alguma coisa assim, né, se eu me recordo bem, mas aqui é um problemão, e isso é uma das coisas que mais me enlouquece no aplicativo da 99 Pop, as corridas curtas compensam muito mais a 99 Pop do que na Uber, muito mais, não tem comparação, uma corrida de 4km na Uber às vezes paga o valor mínimo, que é 5,20, 4km a 99 Pop paga 7, 6,50, então, tipo assim, compensa muito mais, e esse foi um dos motivos que eu forcei mais a 99 Pop também, né, e vou seguir dando, agora que eu já estou com tudo tranquilo aqui, eu nem, na verdade, nem trabalho preocupado com o Uber Pro, tá, porque eu sempre consigo fazer os pontos tranquilo, 2,300 e, 2,360 é o que tem de pontos aqui no Uber Pro, tá, mas é porque eu trabalho, você sabe, eu trabalho sempre que trabalhei mais focando nas curtinhas, né, é a minha rotina, é o meu jeito de trabalhar e sempre foi assim, né, e não é por causa desses pontos aqui, mas é que sempre foi dessa forma que eu trabalhei, então não é difícil para mim isso, e ainda tem o que eu trabalho na 99 Pop, que eu trabalho também, claro, muito menos, né, hoje eu trabalho mais que antes, hoje eu acho que de 25% aí eu trabalho na 99 Pop, antigamente eu trabalhava 0% na 99 Pop ou 5% na 99 Pop, só direcionado, hoje em dia não, hoje em dia eu forço mais e estou aumentando a minha carga de trabalho na 99 Pop, né, porque eu acho que financeiramente ela compensa muito mais, muito mais, eu não tenho dúvida disso, né, essa dinâmica picolá é podre da Uber aqui, que funciona só quando quer dar um valor aqui, eu estou perto do 7,25 aqui, mas se eu ligar eu tenho certeza, eu tenho certeza que se eu ligar vai dar, vai dar, não vai dar 7,25 aqui, ó, liguei, só para vocês olharem, 1,75, eu estou perto do 7,25, deu 1,75 a mais, desliguei de novo que eu vou buscar o passageiro particular ali, avalie, avalie e me responda o que vocês acham sobre essas coisas que eu falei, se eu estou doidão ou não, um abraço, fui.